Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Gostaridade, já teve essa feira, vamos fazer um bolo completo nessa aula de hoje, um bolo ao vivo, um bolo confeitado de brigadeiro de ninho, vou estar ensinando para vocês esse delicioso brigadeiro, então não percam aí, que é uma delícia. O que é uma delícia? 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 às vezes já tem que ter pronto. Eu não, eu vou ensinar do zero. Então, fica aí atento. Eu vou ensinar a fazer na forma de 20, tá? 20 por 7 de altura. Eu já tenho até uma aqui já com plástico pra fazer a montagem. Tudo já na mão. Nem separei tudo de tigelinha, só separei o leite com a mistura do creme de leite. Mas eu vou começar com a massa do pão de ló. Então, eu já vou começar ensinando o pão de ló pra vocês. Clássico pão de ló tradicional, que não tem segredo. Super simples. E de 5 ovos, tá? Eu faço uma proporção que eu peso por... São 5 ovos. E pra cada ovo, 25 gramas de açúcar. Ou 25 gramas de farinha de trigo pra cada ovo. Então, são 5 ovos. Multiplicados por 5. São 125 gramas de farinha de trigo. E 125 gramas de açúcar. E gera um pão de ló de 20 centímetros de diâmetro. 5 por 7 centímetros de altura. Que é o ótimo tamanho aí pra preparo. E a massa será a branca tradicional, tá, Diego? A mais fácil. Ovos, farinha de açúcar. Não leva fermento. É o clássico pão de ló tradicional. Bom? Aliás, eu vou começar, então, a ensinar vocês os ingredientes do pão de ló, então. Já vamos começar pra não ficar muito longo, né? Porque eu tenho que terminar essa live. Eu tenho meta de terminar. Então, bora lá. Aqui, gente, tem os ingredientes que eu vou estar separando. Aqui eu tenho 5 ovos. Tá? Aí, eu vou separar os secos, tá? Que é só o açúcar. Tá bom? Então, 5 ovos e 125 gramas de açúcar, tá? Vou estar aí usando açúcar refinado mesmo. Certo? Mas você pode estar usando o demerara também. Ou o cristal. Que dá super certo. Só não recomendo, no caso do pão de ló, o mascavo. E a massa, ela é branca, tá, Diego? Não pode ser massa de chocolate, tá? Poder ter, pode. Mas combina mais com leite em nenhuma massa branca. Igual a Lúcia falou. A Lúcia falou, é verdade, né, Lúcia? 125 gramas de açúcar. De preferência, eu gosto de peneirar. Tá bom? Eu gosto de estar peneirando os ingredientes, né? Eu gosto de peneirar e eu vou fazer 125 gramas, tá? Que são 25 gramas por ovo. Lilian, minha querida, seja bem-vinda. Boa tarde. Mais uma nossa live aqui do Dostralidade. Voltei ao tempo raiz, né? Bolo completo. Né? Live raiz do canal. Muito gente estava com saudade das lives. Estavam perguntando, cadê aqueles bolos? Que vocês dizem, né? Maravilhosos. Pois é hoje, né? Então, o bolo, gente, ó. Gê, esse bolo não tem custo muito alto, tá? Não é um bolo fácil. Pode estar fazendo aí para aniversários, tá? E é sucesso garantido. Viu? Tá? Então vamos lá. Aqui a gente não vai nos perder tempo nenhum. Tudo bem dinâmico. Aqui é o bão da matedeira. Vou colocar cinco ovos. Certo? Cinco ovos inteiros. E a 125 gramas de açúcar. Agora, o que eu vou adicionar? O pão dela branca. É opcional, mas eu gosto de colocar. É a essência de baunilha. Ó, a essência de baunilha, tá? Ela ajuda a dar um perfume a mais no nosso bolo. Uma massa bem perfumada. Uma massa leve, gostosa. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Tá? Tô usando essa essência aqui, gente. Ó, todo mundo conhece. Conta nos mercados, né? Ou lojas de artigos de confeitaria também. Vamos para a batedeira lá do outro lado, gente. Aí é o momento que eu vou colocar o fundo de música. E eu vou ter que interagir no chat. Certo? Então aqui, gente, a batedeira... Eu vou subir um pouco aqui. É 12 minutos batendo, tá? Em planetária, alta velocidade. Dá para fazer em batedeira de mão? Dá. Por que eu não uso batedeira de mão? Porque é mais rápido a planetária, ela dá um resultado melhor. Natan, mas eu posso fazer em batedeira de mão? Pode. Mas eu já expliquei que a planetária, ela tem um... Gente, vocês estão vendo? Dá para enxergar, né? Isso, tá dando para ver bem bonitinho, né? Deixa eu tentar deixar o mais reto. Gente, agora com os tremeiros, mudou, né? Eu tenho que... É diferente os ângulos, né? Mas dá para ver, assim. E o bom que está claro ainda, né? Então eu vou colocar... um fundo um fundo musical e vou interagindo com vocês, eu estarei ligando a batedeira, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom, pessoal, já desliguei aqui, tá? O nosso pão de ló, qual que é o segredo dele? Vamos lá. É o seguinte, ele tem que ficar bem branco, como vocês estão vendo aqui, né, a nossa massa, uma massa bem branquinha, bem batida, e ela tem que ficar bem leve, ó. Aí, qual que é o segredo agora? Eu vou separar 125 gramas de trigo, tá? Eu vou pesar aqui, mas não é de trigo. Então, assim, é muito fácil fazer esse pão de ló, tá? Assim, qualquer um consegue fazer, tá? Posso 125 gramas de trigo. E, de preferência, peneirado, tá? Bem-vindas. Bem-vindas, Mônica Herzog, bem-vinda Rita Bravin, do Ações com Alegria Cia. Então, aqui, ó, eu vou agregando 125 gramas de trigo, ó, e eu vou misturando de leve, de baixo, pra cima. O que eu passo é, com o próprio batedor também eu consigo, tá? Não preciso usar um fuê, se não tiver. O próprio batedor da planetária também, ó, eu posso ir misturando, tá vendo? Aos pouquinhos, tá? Coloco um pouco, vou agregando. Então, essa é a famosa massa de bolo pão de ló, tá? São cinco ovos, 125 gramas de açúcar, uma colher de sopa de essência de baunilha, que eu estou utilizando, né? Tá? E agora eu estou agregando 125 gramas de trigo, tá? Estou usando farinha de trigo tipo 1, tá bom? Aí eu vou misturando de leve, de baixo pra cima, de cima pra baixo, ó. Você percebeu que a textura da massa continua leve, ó. Esse é o segredo, tá? Então, você vai misturando a nossa massa, até ficar uma massa bem leve, ó, bem gostosa. O segredo... Vai adicionando... Farinha de trigo... E vai agregando sempre de movimentos leves... Baixa pra cima, lateral... Então, você sempre vai agregando... Vai ficar uma massa... Tá bom? Lília, eu acho que não é legal, por exemplo, ó, eu vou te explicar. Um bolo que já está com fermento eu não acho legal. Por quê? Vai acelerar o processo de fermentação do bolo. O que que eu recomendo, né? Eu recomendo o seguinte... Fazer uma massa igual que eu ensinei do bolo pro teléco, por exemplo, do shorts. Ela é o início com a água quente, por exemplo. Já não recomendo o bolo no início, tá bom? Desculpa, com a parte do fermento. Perdoe aí pelo meu ex. Bom, eu tenho uma forma, gente, de 25 centímetros, 20 centímetros, tá? Isso, na verdade, ele vai fermentar muito rápido e o bolo não vai ter estrutura de crescimento, Lúcia. No caso do fermento de pão, ele mata. No caso do fermento de bolo, vai acelerar demais o crescimento e vai desandar o bolo, né? O bolo vai ficar meio embatomado. Sabe aquele bolo que não fica... né? Então, não é legal. Bom, coloquei a minha forma, tá? De 20 centímetros por sete de altura. Eu coloquei um fundo de papel manteiga e um teléteral. Roberto Dida, meu querido. Seja bem-vindo, uma ótima tarde pra você. Bem-vindo a nossa live aqui do Doce Realidade. Agora eu vou colocar a massa. Eu quero que vocês vejam a leveza dessa massa, gente. Que leveza que essa massa tem. A leveza dessa massa. Super leve, né? Super leve. E fica um bolo, gente, maravilhoso. Pão de loja, gente, é um bolo maravilhoso, né? É ótimo pra... pra bolos de aniversário, bolos confeitados, bolos de mousse, né? Bolos recheados, aceitar bem chantilly, aceitar bem ganache também. Só não aceita bem pasta americana, tá, gente? A pasta americana eu não recomendo. Bom, aqui ao lado, tá no forno, tá? 35 minutos. Vou marcar o tempo. 180 graus. Levarei vocês pro fogão. Hoje eu tô no fogão a gás. Faz tempo que eu não leio pro fogão a gás, né? Vim da cozinha de casa. Vou fazer brigadeiro, né? Fazer um brigadeiro de ninho, que ele será tanto como recheio, tanto como cobertura também. Tá? O segredo desse bolo, gente, é o seguinte... É fazer as etapas, seguir certinho, né? E dar tudo certo, né? É o amor, a paciência, o carinho, né? Envolvido em tudo que se faz, é o segredo, é o que dá diferença. Bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui vocês na panela, ó. Tá. O melhor ângulo possível. Gente, eu faço o melhor possível. Pra vocês poderem acompanhar. Assim dá pra ver bem, né? Acho que dá. Gente, eu não tô usando o top elétrico, porque eu não tenho a tomada muito perto. Eu tenho apenas uma extensão. E pra não ficar demorando... aquela coisa, né? Ah, vou fazer o bolo, esperar o bolo assar, pra depois fazer o recheio. Eu já venho pro recheio aqui. Pra não ficar demorado, né? Acho que dá pra ver bem, né? Dá, dá pra ver bem. Tô acompanhando... pela tela de celular. Isso, dá pra ver bem. Bom, vamos lá. Ingredientes do brigadeiro de... de ninho, né? Deixa eu colocar creme de leite. Então, Lívia, Lívia, o caso do pão morre sim. Do bolo, eu acho que dá uma desandada. Já aconteceu de eu bater bolo, colocar fermento, eu não tenho espaço no forno. Eu deixar bolo, né? Fora e meu bolo deu errado, tá? Já aconteceu comigo. Pelo menos comigo já aconteceu. Bom, vamos pros ingredientes do brigadeiro, gente. Creme de leite, tá? Tô usando duas caixinhas. Tô usando 17% gordura. Pode ser também 20% gordura. Pode ser creme culinário também. Tá? Todos são ótimos para o brigadeiro com recheio de bolo. Tá? Então, aqui... Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Vai ficar melhor, ó. Aê! Acho que assim fica bom. Tá? Fica bom. Bom. Duas caixinhas de... Tô usando... Ah, agora ficou melhor, gente. Regulei. Pronto. Então, dentro da panela. Né? Até como eu falei, eu fiz nunca desandou. Então, Lília, é muito complexo. Pelo menos comigo, infelizmente, já aconteceu. Né? De um bolo desandado. Em relação à fermentação. Mas... É igual eu falei. Não vou te garantir que sim, nem que não. Na questão de desandar ou não. Pode ser que por você não aconteceu. Como ele aconteceu. É muito complexo, né? Agora vamos para o leite ninho. Gente, eu vou colocar leite ninho. Leite ninho, eu vou colocar em gramas, tá? Depois toda a receita ficará na descrição. Para vocês, tá? Vou colocar em gramas. No caso... Gente, 130 gramas de leite ninho. Tá? Aliás, gente. Eu tenho o meu leite em pó no meu potinho, né? Que eu fiz o short no canal. Tá? Esse aqui, ó. Muita gente pergunta... Viu o short, né? Potinho de leite ninho. Então, vamos lá. Com 130 gramas de leite em pó. Ou leite ninho, como você pode chamar. Tá? Muito show de leite em pó também. Pode ser leite ninho também, que é a marca. Pode ser o leite em pó da marca que você gosta. Ou o leite ninho mesmo, né? Ó. Leite em pó, leite ninho, 130 gramas, tá? Aí, eu gosto de dissolvê-lo antes do leite convençado. Então, eu venho com a espátula aqui. Eu vou dissolvê-lo, né? Até ele ficar dissolvido por completo. Tá? Até ficar dissolvido por completo. Vou dissolvê-lo aqui. Ó, gente. É o seguinte. Eu tô usando... Ah, é um detalhe. Eu tô usando instantâneo, tá? Ele é melhor também pra se preparar. Bom. O bolo tá assando no forno. Estamos já pra etapa do recheio. Eu vou separar uma parte do brigadeiro pro recheio. Que eu posto com o rodé inicial de recheio. Eu usei água fervente no bolo de chocolate e leite quente no pão de ló. Tem pão de ló de leite quente, sim. Eu já fiz, Lilian. É que eu acho esse que eu ensinei hoje... Eu ensino no canal com mais frequência, é mais fácil. Mas tem, sim. Tá bom? Obrigado, Rita, pela ótima recepção. Você que tá ajudando aí a live, né? Fico muito feliz. Mônica Ezra aqui também. Obrigado aí pelo seu carinho e pela presença. Então, aqui eu já misturei o leite em pó. O leite ninho, como vocês podem chamar. Tá bom? Agora eu vou colocar o leite condensado. Duas latas de leite condensado. Aqui, ó. Duas latas de leite condensado. De boa qualidade. Lembrando que é sempre importante ter a partir de 6% de gordura. Tá? Não recomendo pra doces de panelas o mistura láctea. Tá? Recomendo leite condensado. Tá bom? Aqui no Brasil, você tem que ficar atento. Porque hoje em dia tem muitas versões de leite condensado, né? Esse semi-desnatado, que é o 6%, que eu tô usando, tá? Tô usando um moço semi-desnatado, 6% de gordura. Tá bom? Aí você mistura tudo aqui na panela. Lembrando, gente, que esse cliente que eu tô fazendo esse bolo, ele fez um pedido pra mim, que é o seguinte. É, ele não gosta de bolo com muito recheio. Ele gosta de massas mais altas. Então, eu vou colocar menos recheio nesse bolo. E vai sobrar um pouco mais de massa de brigadeiro, que eu vou fazer umas bolinhas pra decorar em cima. Tá? Mas é igual eu falei, é um gosto pessoal do cliente, né? Cláudia de Oliveira Marques. Seja bem-vinda, Cláudia. A mais uma live. Tô assando o Pondeló, Cláudia. Ó, tô ensinando um bolo completo hoje, hein, Cláudia? Não perde, hein? E vou colocar também duas colheres de sopa de margarina sem sal. Bom, Ed, a margarina, gente, ela ajuda a dar um brilho no nosso recheio, no nosso brigadeiro. Então, um brigadeiro mais bonito, brigadeiro top das galáxias, né? Como eu aí sempre falo, né? Brigadeiro aí sensacional. Hoje, gente, tem uma bagunça aqui na cozinha. Por quê? Eu não tenho sujando um monte de tigela, né? Deixei ele em um spot já aqui. Como esse spot organiza, gente? Vocês não fazem ideia. Né? Então, aqui, parabéns pra... Quem tá fazendo aniversário? É a filha do Roberto Dida? A Roberta Dida? Gente, então, vamos lá. Tô mexendo aqui o brigadeiro, tá? Eu vou dar dois pontos. O primeiro ponto será ponto de recheio, que eu vou separar, tá bom? E o segundo ponto, o de enrolar. Igual fiz ontem no Copo da Felicidade. É o mesmo procedimento. Eu não faço dois brigadeiros distintos, separados, tá bom? Ah, é formatura. Ela se formar em direito? Ah, que chique. Parabéns, Roberto Dida. Formatura, que legal. Mas parabéns pra ela, viu? Muito sucesso. Uma belíssima advogada, né? Que Deus abençoe grandemente. Ela canta também maravilhosamente bem, igual o pai, né? Vai ser uma ótima... Maravilhosa, né? Como sempre. Como o pai, né? Como o Roberto Dida. Aliás, eu não consegui participar da sua live no sábado, Roberto Dida. Felizmente. Tô bem, não conseguindo. Mas a próxima eu vou... Sem falta. Escutar boas músicas. A Lúcia tava lá? A Lúcia tava... Cláudia, e aí como está... Ah, gente, ó... Aproveitando... A Cláudia de Oliveira Marques... Uma antiga seguidora também, aqui do canal, né? Ela ganhou uma batedeira lá no canal. Ela ganhou uma batedeira planetária, que eu falei hoje, Lilian. Que eu sorteiei na Rita ano passado, no mês de maio. Será que esse ano eu faço de novo? Quem sabe, mês de maio, eu sorteio de novo uma batedeira planetária. Vamos ver. No mês das mães, né? Quem sabe. Vamos ver como vai estar as coisas, né? Isso, Lilian. Ela ganhou a batedeira. Ela foi sorteada, contemplada. E eu tinha a oportunidade de ligar para o filho dela na Estação Vila Clarice, em São Paulo. Foi muito legal. A Lilian não quer a batedeira. É a Rita, gente. Ela aposta os ganhadores, tá? Aliás, pessoal, tem que voltar os prêmios também físicos no canal da Rita, né? O PIX está fazendo muito sucesso, realmente. Mas os prêmios também tem que voltar. Ah, a Lilian. Lilian quer dinheiro. Ela é também, Lilian, é isso? Lá no canal dele, Lilian, no canal do Roberto Dida, que é o nome dele mesmo, tem ela cantando. Tem os vídeos, depois dá uma visitada. Ele faz lives também. Esse ano que é o liquidificador... Eu posso... acho que eu estou pensando em fazer liquidificador, hein, Maio? O que vocês acham da ideia? Deixa um like aí, um joinha... de emoji... se vocês acham boa a ideia de um liquidificador. Muda um pouco, né? Gente, está um cheiro tão gostoso de bolo aqui... nessa cozinha? Eu falei para ela ontem, Rita, que ela já foi, acho, umas duas vezes, fecheada. Ó, a Lúcia gostou da ideia. Ah, eu acho que a Lilian... Deus te acerou esse dinheiro. Ai, gente, são baratos. Faz tempo que eu não faço bolo completo ao vivo, né, meninos, meninas? Ó, a Rita gostou da ideia. Ah, eu vou fazer, então, um liquidificador, gente. É a cara do meio das mães, né? Eu vou ver se eu consigo um esquema de... de... a pessoa não pagar o frete. Eu vou fazer o máximo e a pessoa não pagar o frete. Eu vou dar um jeitinho. Até lá eu junto um... eu junto... aí quando eu sotear a pessoa não pagar o frete também. Porque aí a pessoa fica mais motivada, né? Eu acho que eu vou comprar um igual que eu tenho. Porque aí eu faço um vídeo usando ele. A Lú... Ô, Rita... A Lílian, ela tem comentário em todos os vídeos da Lúcia. Ela tem bastante probabilidade de ganhar. A Lílian. Mas, sabe o que eu lembrei, Lílian, da Sol, da Noruega? Ela chama você de Lílian Gateira, eu acho. A Lílian é? Olha... Ela é. A Lúcia falou a verdade. A Lílian é super, super fiel. Super. Super. A Lúcia ganhou sábado retrasado, não foi, Lúcia? Nos bolão? Acho que a Lúcia ganhou já segunda ou terceira vez no bolão. Mas, ô, Rita... Vai sair o vídeo da Lúcia? Nenhum. Todos ela comenta. Todos. Eu já não estou conseguindo comentar nos da Lúcia. Eu preciso ir lá. Fazer uma maratona. Hoje mesmo, depois da live... Eu vou tentar. Comentar nos vídeos, assistir. Vamos lá. Boa tarde, Rita Ricardina de Jesus. Seja muito bem-vinda à nossa live aqui do canal Doce Realidade. Hoje é um bolo completo, Rita Ricardina de Jesus. Estou assando o pão de lá no forno. Estou fazendo um brigadeiro de ninho para recheio. E bolinhas de brigadeiro. Não esqueci de ir lá, vou fazer a montagem. Vou conversar um pouco com vocês também. Seja bem-vindo à nossa live aqui do canal Doce Realidade. Obrigado aí pela participação, pela presença em nossa live. Muito obrigado aí. Coração aí pela sua participação. Deus abençoe ricamente aí você. Então, gente, aqui eu estou mexendo o nosso doce. Gente, essa panela eu tenho ela há mais de cinco anos também. Eu nunca fiz resenha dela, não. Que sabonha eu estou pensando em fazer. É uma marca que não é muito conhecida. Que é a Link. Vocês conhecem? Nossa, está um calor hoje. Nossa, está muito calor, gente. Aqui no fogão está muito quente. Por causa da panela que sobe o vapor, né? Também acho. Também acho, Rita. Ai, que legal. Rita Ricardinha de Jesus. Que delícia. Aí sim, hein? Mas parabéns. Ficou boa torta? Que legal. Que parabéns, viu? Você fez a torta de atum, né? Uma delícia, né? Torta de atum, né? Que legal. Bacana. As 20 horas hoje tem live da Mônica Ezo aqui na Vida da Suíça, gente. Não percam, tá? 20 horas temos live da Mônica. Ô, Rita, vai ter sorteio? Vai ter brindes? Prêmios? Conta aí pra gente. Nossa, gente, a Mônica bateu 7K. Que chique. Eu estou quase batendo 7K também. Quase batendo 7K também. Ah, sim, Lúcia. Rita. É mesmo. Eu acho que vai ter envelopes de prêmios e perguntas, igual a última live. Tirando a polêmica que teve, né? Mas... Ah, deixa quieto. Graças a Deus sumiu, né? Aquela polêmica. Graças a Deus. Graças a Deus. A 7K vai ser muito especial, porque eu conheci o canal da Mônica, ela não tinha nem 2K. Ela teve um crescimento maravilhoso. Também, né, gente? O canal com a edição dela, os vídeos que ela faz, é difícil não crescer, né? Mexendo aqui o doce. Estou olhando o chat de vocês, mexendo o doce. E por aí vai, gente. Mexe o brigadeiro. Conversa no chat. Mexe o brigadeiro. Eu estou com a camisa do canal hoje, Rita. Então... E aí... E aí... Ah, eu quero não, Lilian. Deus me livre. Deus é mais. Quero não. Estou fora. Natan, aqui está... Não, você, Lilian? Ah, não, é você. Espera aí. Natan, aqui está abrindo um canal só para desmentir as coisas do YouTube. Não, estou usando ela hoje. Eu uso sempre. Eu saio com ela. É que tem dia que eu acabo não vestindo, mas eu vesti... Eu amo o meu presente, acho ela linda. Ela... tem sido maravilhoso. Nossa, eu amo minha camisa no YouTube. Doce Realidade. Ainda mais que veio do Texas. Coisa mais chique. É que você entrou na live e você estava na receita, né? No começo eu estava na câmera. Mas eu já vou voltar para a câmera já. É mesmo, né? Ô, Rita, é verdade. Também eu estava gravando muito o vídeo que eu não estava aparecendo, né? Não é todos os vídeos que eu apareço, sabe? Geralmente os vídeos shorts de receita eu não apareço. Obrigado, Rita Ricardina de Jesus. É a charada Rita, né? Acho que eu já vi na live da Rita, Rita Ricardina de Jesus. Olha, gente, uma coisa assim... Pelo menos eu, né? O que eu procuro... Tem uma coisa assim que eu, particularmente, né? Eu tenho um canal de receitas e resenhas, né? Eu gosto assim, eu particularmente, né? Eu gosto de tudo que eu faço ser verdadeiro. Se eu compro um produto, uma batedeira, gente, eu sou verdadeiro, eu falo a real, né? A Lúcia Mokotaka, que chique. A Lúcia vai ganhar um presente. É, a Lília também é japonesa, você sabia ali, ô Rita? A Lília também. A Lília... A Lília é barata. A Lília... A Lília é barata. Nossa, hoje tem estreia das azar, né, gente? Nossa, eu tô todo... Veja, eu tô com calor, gente, você não faz ideia. A Lília, eu só não conheço ela. Assim, pessoalmente, nem a Lúcia, nem a Lília, nem a Lília, nem a... Ninguém, na verdade, ninguém de vocês, né? A única pessoa que eu ouvi pessoalmente... Ah, que legal, Rita Ricardina de Jesus, bacana. Que bênção. Olha, meus Deus, eu abençoe você. É muito bom as lives, né? Então, eu tô falando, né, que... de quem eu conheci pessoalmente só foi a Iris Bezerra. É a única pessoa, assim, que eu conheci pessoalmente aqui na plataforma, porque... como que eu posso explicar pra vocês? Os demais eu não conheço. Nossa, a Lília não lembrou, não. Se eu vi, eu esqueci. Em relação à foto. Mas, você acredita, Lília, eu vou falar pra você. Eu tô acostumada há tantos anos com você... que a sua foto com a gatinha ficou bonita. Fica mais legal, fica uma identidade, assim... a gente vê que é uma identidade sua, sabe? Eu acho que ficou legal, sim. Eu acostumei já, sabe? E também, como que eu posso falar... você vê que é um perfil de verdade, né? O pessoal vê você chegando, né? Isso é legal. Eu acho muito bom. Nossa, é maravilhoso. Sábado, eu entrei na live lá da Rita, atrasado, né? Cheguei atrasado, gente, porque eu não tava em casa. Aí... eu cheguei... eu cheguei em estilo, né? Ah, eu gosto, eu acho bonito. Eu tenho lá no meu... como que eu falo, no YouTube estúdio, eu vejo as fotos de vocês, acho tão bonito. Eu gosto muito do logo do canal da Rita Bravin, por exemplo. Eu acho muito bonito o logo dela. É um logo, assim, exclusivo, né? Ela conseguiu ser exclusiva, sabe? Um logo exclusivo, assim, que ficou muito bom. Nossa, eu não tenho nada que reclamar, assim, não. Fica muito bonito. Hoje as pessoas, elas estão colocando mais fotos, né? Eu acho muito bom isso. Eu sei que eu pegava no pé uma réplica, mas hoje eu... eu relevo, sabe? Mas acho que fica mais bonito. Fica mais exclusivo. Ah, que bonito o... eu não sei falar o nome dele, Rita. Hussley. É Hussley. Ai, meu Deus, qual que é o nome dele mesmo? É um nome difícil. Ele é brasileiro, né, Rita? E tem o nome americano? Como assim? Explica. Explica isso. Como que ele é brasileiro e tem o nome americano? Curioso, né? Sandra Reis, minha querida Sandra Reis. Seja muito bem-vinda, Sandra. Hoje eu estou de novo aí em live, fazendo bolo completo hoje, Sandra. Hussley. É o som de R... Hussley. R... Hussley. 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 Sandra Reis. Nossa querida rainha dos bordados finos, gente. Ela tem lives às sextas-feiras, às cinco horas. Não percam, tá? Eu estarei lá presente. Cinco horas tem live da Sandra Reis. Hussley. 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 Então, Rita, como que ele tem o nome em inglês? O nome americano, sim. E ele é brasileiro. Conta esse fato curioso. Que é curioso, né, gente? Ele tem o nome que é inglês. Eu pensava também, Lúcia. Eu falei, a Rita casou com o americano. Aí, quando eu ouvi, é brazuca. Como fala? É brazuca. Igual ela? Falei, como assim? Então, Lúcia, apesar que eu conheço, tem um cliente meu que ele chama Lennon. Ele é brasileiro, né? A gente chama Lennon. Então... Eu tenho cliente que chama Lennon. O Lennon é brasileiro? Moro aqui. Fique tranquilo, Sandra. Faça seus trabalhos. Eu sei que você tem muito trabalho. Eu também tenho bastante trabalho. Mas muito obrigado, viu? De papel! Nosso Leandro Mali. Excelentíssima tarde, meu querido. Bem-vindo. Obrigado aí pelo carinho e pela participação. É, eu acho que é, Lília. Obrigado, de papel. Olha o Leandro, gente. De papel. Eu amo esse canal, gente. É um canal de papelaria. Ensina muita coisa. Embalagens, agendas, cadernos, canecas. Muita coisa legal, gente. Quem quer aprender, ele vende cursos. Christy e Brian. E são brasileiros, é verdade, né? É, eu estou tirando aqui as conclusões, Sandra. É verdade, Sandra. Gente, acho que para recheio, eu acho que ele já deu o ponto. Não, mais um pouquinho. Então, gente, nosso recheio, ele está dando ponto, ó, do brigadeiro. Que chique de papel. Nossa, que um luxo ter de papel na live, gente. Olha, o Leandro, né? Um canal grande, assim. Um canal grande, assim, mó de dizer, né, gente? Exagera um pouco. Ele é um canal, assim, de parte média, um canal maravilhoso. Tem mais de 40 mil inscritos, tá? Ele faz um trabalho excelente, ele dá cursos, ensina. Você pode estar comprando, adquirindo cursos no de papel. Ele tem uma maravilhosa arte em papelaria. Ele ensina como trabalhar em casa. Ele tem aulas de sacolas personalizadas, bolsinhas de papel. Muita coisa, gente. Ideias para kits infantis, embalagens para doces, caixinhas de doce, ó. Se eu morasse perto dele, já teria várias embalagens do doce em realidade aqui. Eu estaria fazendo muita propaganda, hein, Di? Pena que a gente mora longe, né? Um do outro. Porque ele faz um trabalho impecável. Gente, acho que o ponto recheio já deu. Eu desliguei um pouco a panela, porque eu vou separar 500, 600... 600 gramas de recheio, tá? E o resto eu vou dar ponto de enrolar, meus queridos. Vou estar pesando aqui, tá? Vou pesar aqui para vocês a quantidade para fazer o recheio. Gente, eu achei um pedacinho de plástico firme, mas pera um pouquinho, sabe? Olha, eu vou pesar então 600 gramas, tá? Eu não vou colocar mais 600, porque o meu cliente não quer muito recheio nesse bolo. Eu coloco em média de 800 gramas para cima, mas eu vou estar colocando apenas 600, tá? Olha, gente, a cremosidade desse brigadeiro. Sente o drama. Olha isso. Cremosidade. Pronto, 600, passou 2 gramas, mas, né, tolerável. Então, aqui está o nosso brigadeiro de ninho. Eu tenho 600 gramas de brigadeiro para recheio do bolo, tá? O bolo do pão de ló, que está ao forno, de 20 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Então, já pesei o nosso ingrediente aqui, o nosso recheio. Eu vou colocar ele para resfriar, tá, meus queridos? Para fazer a montagem do bolo. Hoje a live vai ser um pouquinho mais longa, mas vai sair um bolo lindo ao vivo. Vocês vão ver que delícia que é aprender do zero um bolo, gente. Aprender aí um bolo, ó, simplesmente sensacional. Bom, eu achei um pedacinho de plástico filme, gente. Então, a campanha de plástico filme não precisa se preocupar. Cadê o PL Consultoria, né? Queria fazer meu patrocínio de plástico filme. Sumiu. PL Consultoria. O nosso recheio, ele está resfriando. Eu vou voltar para dar o ponto de brigadeiro agora, tá? Sobrou aqui na panela, como vocês podem ver, ó. Brigadeiro. Só que ele não está em ponto de brigadeiro de enrolar. Então, eu vou dar o ponto de enrolar agora. Então, eu vou ligar de volta aqui. E vou dar o ponto de enrolar agora. Mesmo esquema que eu fiz ontem nos copos da felicidade. Por quê, Natan? Eu não preciso ficar cozinhando, né, gente? Em duas panelas, separadas, esclavissadas. Eu já faço tudo em uma panela só. Então, são dicas aí para facilitar para você também. Sujar menos louça. Verdade. Ah, eu quero agradecer ao Leandro pelo mimo, tá? Super chat. Deus abençoe, viu, Leandro? Muitíssimo obrigado. Ajuda muito, muito mesmo. É, ele prometeu, né, Rita? Então. Prometeu, tem que cumprir. Não é verdade? Mas que calor, gente, que está hoje. Meu Deus. My God. Que calor é esse? Gente, eu vou deixar ele bem firme, tá, esse brigadeiro. Eita, Leandro. É nada. Sete milhões, aí eu... Aí fortalece tudo. Esse Leandro, viu? Perde o amigo, mas não perde o amigo. Né, Lilian? Verdade, Lilian? Às vezes não dá para cumprir. Esse povo, viu? Ovo é um sasso, é só um sarro, gente. Ai, nossa, que calor que está fazendo, gente. Você está com calor? Digite aí se está com calor sim ou não. Meu Deus. Nossa, eu não vejo lá que o verão acaba, misericórdia. Tem gente que se escutar e eu me crucifica, né? Fala que o verão, que eu quero que o verão acabe. Mas não dá. Está muito calor. Gente, choveu hoje. Sem mentira. É um peixinho, Lilian. É um emoji que tem agora no YouTube, né, novo. Ó, no YouTube tem vários emojis novos, Lilian, ó. Vou mandar mais um para você, ó. Nossa, Lúcia, mas choveu já hoje. Choveu bastante aqui. E está calor. Saiu sol. Para você ter uma ideia, Lúcia, sai o sol. Parece aquele negócio do Baby Shark, né? Fafá Macarini, oficial. Boa tarde, minha querida. Seja muito bem-vinda. A nossa live aqui do Doce Realidade. Aliás, Fafá, faça propaganda. É você que vai sortear? Na Rita? Conta aí para o pessoal. Gente, é Fafá Macarini. Ela é de Espírito Santo. Uma pessoa também muito querida, né? Ela é uma das mais antigas seguidoras da Rita Bravin, né? Ela e a Lauri Brito, né? A Lauri Brito também é bem antiga lá no canal da Rita, né? É igual você e a Lilian aqui, né? A Fafá e a Lauri é igual a Lúcia e a Lilian aqui no meu canal. Ela tem uma festeita e a Ana Rita. Aliás, gente, eu vou tirar o meu bolo, já assou. Deixar ele esfriar, né, gente? Olha o nosso bolo, gente. Que coisa top. Olha o nosso bolo. Ele vai esfriar aqui, tá? Eu vou terminar aqui o brigadeiro. Eu desliguei para não queimar. Quase terminando o nosso docinho, o nosso brigadeiro de ninho. Gente, ele já deu ponto, Moisés. Eu quero deixar ele bem durinho. O bolo ficar bonito em cima, sabe? Eu vou deixar esse doce bem firme hoje. Esse brigadeiro de ninho. Olha que legal, gente, ó. Essa panela tem mais de cinco anos, gente, e não gruda nada. Vocês estão vendo aí, né? E esse aqui é de ninho, viu? De ninho gruda fácil. Ó. Nossa, você conhece? Então, a Fafá é uma seguidora antiga sua, né? Ei, tá sério, Fafá? Você ia comer tudo? Eita, Fafá. Aí. Ah, você que era a ganhadora que saía bastante em 2020? Eu lembro que saía bastante também a Laura e Brito, não era, Rita? A Laura e Brito? Acho que a Laura e Brito saía bastante também. Dava mais Fafá, Laura e Brito. Dava muito Vilma. Nossa, eu ia todo sábado, eu falava, meu Deus, só ganha Vilma, Fafá e a Laura e Brito. Eu falei, será que eu não vou ganhar nunca? É? E qual que vai ser o valor da Fafá, Rita? Fique em paz, meu querido Antônio. Seja bem-vindo a mais uma live do nosso Doce Realidade. Sua presença é um grande prazer. Obrigado, Antônio da Silva. Gente, a diferença é de um ponto pro outro, ó. Esse aqui é bem mais grosso, ó. Brigadeiro de enrolar esse, ó. Vocês viram a diferença? O segredo é dar o ponto certo em cada doce, em cada brigadeiro, né? Ixi, ele sumiu, Fafá. Sumiu. Tomou chá de sumiça. Sumiu, né? Mas, enfim... Eu acho que a Rita tem... acho que o canal dela não é tanto tempo igual... acho que é mais novo que o meu. Que eu tenho desde o final de 2018, entrando em 2019. Eu só não fazia muito live no começo. Depois fiz muito, depois parei, voltei... Esse brigadeiro aqui eu vou deixar esfriando também, tá? Ele vai ser a decoração do nosso bolo, né? É... Eu acho que o filme acabou. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Quatro anos. Eu acho que eu tenho quase cinco. Você vê, gente, o meu canal agora que tá dando sete mil. Todos esses anos que eu tenho de YouTube, hein? Demora ganhar inscrito, né, gente? Nossa, demora muito. Assim, né? Seria mó legal chegar a 10k esse ano. Mas, né... Eu não sei se eu chego esse ano, não. É devagar o crescimento natural, né? Ah, vamos ver. Quem sabe meus vídeos ajudem, né? Eu queria realizar esses dez mil inscritos desse ano. Aí ia faltar 90 para 100, né? Só 90, né? Nossa, gente, eu tô com muito calor. Ó, gente, o pão de lá tá aqui esfriando, tá? Ele vai esfriando aqui. E eu vou botar um papo agora, né? Enquanto eu inserir a recheio, inserir o pão de lá, vou fazer a montagem do bolo. Deixo uma meia horinha no freezer. Aí tudo beleza. Tá só, tá muito calor hoje, meu Deus. Passa rápido, sim, Lúcia. Quantos anos tem seu canal, Lúcia? Acho que o seu tem uns dois. Dois anos? Lília, então... É, eu escutei falar que onde você mora é de matar, né? Eu não aguento, não. Ah, monetizar canal demora. Eu demorei. Eu monetizei em maio de 2020. Mais de 2020. Mais de 2020, eu vou monetizei. Mais de 2020. Em agosto vai pra três anos. Ah, então é um bom tempo já, Lúcia. Você tá com 12 mil, né? Se eu não me engano. 12K. Deixa eu ver aqui. Ah, tá com 12.200 e pouquinho, né? Nossa, o canal cresceu bem, né? Apesar que, igual a Zaza falou comigo, a Zaza da Silva Crochê. E eu concordo com ela. Ela falou comigo, né? Ela tem quase 500 mil. Quase meio milhão de inscritos. Ela disse que, às vezes, não significa nada. Você ter quase 500 mil inscritos, sabe? Acaba não significando nada. Então, né? Você fez 4 mil? Parabéns, Fafá, que bom. Nossa, eu me lembro quando eu fiz os meus 4 mil. Em 2021. Aí eu estou no rumo dos 7. Falta 210. Vou até conferir. Esse é 210 mesmo. Peraí. Eu acho que é 210 que falta. 205. 205. Verdade. Se não tiver visualização, não adianta nada. 205. 205. 205. 205. 205. 205. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. beijo pra vocês, Zaza muito obrigado pelo carinho pela participação olha, Zaza da Silva crochete gente esse calor eu tô com uma ideia aqui tive uma ideia aqui eu não sei se eu vou fazer mas acho que eu vou fazer eu vou dar um mimo hoje, aqui nessa live pra um de vocês só um mimo é um então quem tá aqui tá, quem não está vai perder eu vou fazer uma pergunta aqui nessa live sobre o canal Doce Realidade eu tô aqui com o meu chat, tá a Rita tá aí, Rita vai ter um bônus, um mimo hoje aí pra um de vocês hoje aqui nunca fiz isso mas hoje eu vou fazer aproveitando que eu tô fazendo o bolo é hoje um só é simbólico tá é simbólico eu vou digitar aqui no chat pra vocês tá é simbólico não é muito mas eu vou fazer isso hoje acredito que eu tenho contato de todo mundo, né vou fazer uma pergunta e quem responder ganhou é o mimo é o que eu posso hoje conforme for passando o tempo eu faço um ou outro assim pode se chamar um vale caixa de bombom beleza, gente? um vale caixa de bombom pra vocês hoje hoje é hoje tá fazer uma pergunta estrela olha a live aumentando meu Deus já foram falar eu acho ó eu vou fazer uma pergunta sobre o canal Doce Realidade quem responder precisamente eu vou mandar o print ah, eu não posso mandar o print porque tá todo mundo participando nem a Rita posso mandar o print pra ela que ela também tá participando da live mas eu tenho aqui gente, a pergunta é agora quem for mais rápido ganhou certo? tem que ser o número preciso 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 do que eu vou perguntar agora o canal Doce Realidade eu vou digitar também, tá a pergunta tá peraí fiquem atentos eu vou fazer esse mimou hoje pra vocês sentindo no coração de fazer tá gente dá pra ver lá no sobre dica tô dando colher de chá dá pra ver no sobre tá aí a pergunta pra vocês por escrito agora eu vou esperar aí eu coloco aqui quem foi primeiro vamos ver quem será o primeiro vamos ver estrela quiz ó ela foi ela foi muito rápida estrela quiz acertou isso mesmo caramba estrela quiz já foi eu dei a dica gente eu dei a dica antes de eu fazer a pergunta a estrela quiz foi primeiro tá vou conferir se tá certo mostrar pra vocês eu não sei quem é depois eu não sei quem é entra no instagram e contato comigo é isso mesmo ó eu vou mandar o print lá no grupo irei mandar o print no grupo tá nos grupos foi muito rápido meu deus jesus muito quem seria estrela quiz como como você conheceu meu canal então ela foi primeiro tá vendo aí a rita foi em segundo sandra ressou que não conseguia responder a lília disse vixe aí a lúcia respondeu mas já foi tarde a zaza respondeu já foi tarde caramba meu foi muito rápido alice então se você tiver meu contato o sobre lília quanto o canal tem no geral de visualização entendeu sempre quando eu puder eu vou fazer uma brincadeirinha dessa nas lives de receitas tá gente parabéns a estrela quiz que eu não conheço mas você viu o rita meu deus foi muito rápida ficou em segundo lugar quase que a rita ganha aí eu teria como mandar para a rita lília no sobre do canal sabe o sobre eu mandei o print você vai no sobre que aquelas barrinhas tem início vídeos shorts ao vivo comunidade canais sobre clica no sobre lá e informa quanto o canal tem entendeu depois entra em contato comigo tá que eu já faço a o prêmio aí passar mas vai ser meio que assim no 7k gente então eu já vou dar a dica vocês estudem sobre o meu canal estudem muito olha lê anota que eu vou fazer perguntas do canal o canal tem mais de 800 vídeos então vocês fiquem atentos aí ó pra acertar tá bom eu só precisava depois ver a pessoa entre em contato comigo por favor instagram canal doce realidade natan ou pelo whatsapp tá eu preciso comprovar tá bom mas é isso aí lembrando gente que eu vou fazer junto com a Rita assim acho que a Mônica já fez assim também Mônica Ezard vida na Suíça você viu agora Lilian sério então essas perguntas eu fiz sábado lá no na vida Rita sabe na vida Rita eu fiz perguntas assim entendeu por exemplo vou perguntar qual o vídeo mais antigo um exemplo é perguntas bem assim pra quem é seguidor mesmo é bem pra quem é seguidor mesmo tem que ter achei que essa é uma pessoa que eu nem sei sim eu vou clicar Mônica obrigado pela dica tem que fazer isso gente é um canal de 47 mil inscritos gente só que tem uma coisa meio estranha aqui meio estranho isso depois eu falo pra vocês que eu achei estranho mas pula essa parte estranho mas enfim né você não tem essa curiosidade Lilian ah mas ó no meu 7 mil inscritos é bom vai ter uns brindes assim eu chamo de vale caixa de bombom né é um vale caixa de bombom hoje em dia não é tudo tão caro é um mimo sim que eu chamo não estrela quiz obrigado não é que o seu canal é de 47 mil inscritos mas tem pouco vídeo é isso que eu que eu achei estranho entendeu a quantidade de inscrito mas seja bem-vindo bem-vinda não leva mal por favor tá bom ah você mudou de nicho então você apagou tudo que você tinha e começou do zero é os inscritos ficam eu acho que eu tô suspeitando que eu sei quem seja eu acho que eu já sei acho que eu sei quem é é esse será a Mônica ela sabe quem tem mais um canal mesmo né ele tem o de papel de criança o o sul-americano em Portugal o que mais gente Leandro Mali YouTube sem mistério a Mônica tá rachando de ir ah eu acertei né estrela da sorte é mesmo né Rita aí gente quando tiver quando tiver a próxima oportunidade eu faço essas brincadeiras não vai ser nada avisado nada de não precisa fazer inscrição de nada é só tá na live no dia se tiver eu tiver como fazer eu farei é isso simplesmente isso né é é Estrela quiz parabéns Deus abençoe bom voltando a recapitular a receita de hoje que eu tô fazendo é um bolo né um bolo de ninho certo o recheio tá esfriando a massa tá esfriando do bolo um bolo delicioso um bolo top das galáxias né como eu sempre falo um bolo aí pra você fazer rechear e ó ser feliz essa live de hoje aí tá muito gostosa muito especial muito top das galáxias show de bola ah 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 acumular né Rita deixa eu ver um negocinho aqui gente deixa eu olhar o negócio aqui no meu celular quem sabe eu faça mais um parabéns a estrela quiz que legal gente que da hora gente eu tô muito surpreso ó a Mônica com as bandeirinhas suíças que chique sou chique demais deixa eu olhar um negócio aqui gente como que tá a situação minha gente eu consigo fazer mais um só mais um mais um só que o valor menor ó presta atenção eu vou digitar aí pra não ficar falando tá o que eu posso hoje beleza vocês topam vocês topam vocês topam deixa um joinha é o que eu posso último tá caixa de bombom caixa de bombom gostosa pra vocês ou duas barrinhas de chocolate vai ó próxima pergunta vamos lá gente eu vou olhar primeiro aqui peraí tirar um print vai mudar no celular da minha mãe aí eu farei a certo vamos lá presta atenção vocês topam né vamos lá aí eu gosto de fazer essas coisas gente é um sonho que eu fazendo gente eu não sei se dá problemas mas espero que não dê não acho que não dá não problemas na plataforma né peraí olha gente que as curiosidades vamos lá vamos lá ai gente deixa eu tirar o print aqui peraí tem que ser o título tem que ser o título presta atenção gente tem que ser o título certinho igual foi do vídeo tem que ser o título certinho igual do vídeo vamos lá eu vou colocar no chat aí pra vocês eu não vou falar vai ser pro digitado tá tem que ser o título igual do vídeo 100% igual 1 1 1 1 1 1 Pronto, a pergunta está lançada. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser. Estou de ouro. Cacetada. Foi eu ler de papel. Caramba, a Lilia ficou em segundo, Lilia. Eu não acredito. Cacetada, gente. Eu não acredito. Foi de papel, gente. Vocês podem conferir. Vou tirar o print aqui. Mando no grupo. Eu não acredito. Eu não acredito. Caramba, meu. Foi a Lilia. A Lilia ficou em segundo. Olha, gente. De a Lilia em segundo. Vai ver a Rita. Falou errado, né, Rita? A Sandra acertou. Quase, Lilia. Eu não acredito, Lilia. Foi por... de segundos. Eu expliquei. Não conta shorts e nem live. Eu expliquei na pergunta. Lê a pergunta em cima. Não conta, ó. Eu vou ler pra vocês, ó. Cadê? 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 Qual o título do último vídeo do canal da sua idade? Observação. Vídeo não e shorts. Vídeo não é... Observação. Vídeo não é shorts e nem live. Ok? É isso? Caramba, gente. Que da hora. E, ó, tem pouca gente aqui. Meu Deus. Não, eu falei vídeo. Ela falou que não vale. Não é... Ó, vídeo não... Observação, vídeo. Não é shorts... Não é shorts e nem live. Tá em cima. Eu falei... Não é shorts e nem live. Entendeu? Você quer fazer de novo? Não. Como vai ser? Quer que eu faça de novo? Outra. Não. O Leandro falou que vai redor. Gente, vem. Entre em um acordo aí. Eu não sei como vocês estão resolvendo. É. Vídeo... Observação, vídeo. Não é shorts e nem live. Aí vocês veem aí. Vamos ver como vai ser aí. Vai de você. De... Leandro. O que ele vai decidir? Se ele quiser ficar... Aí ele que vê. O que ele acha melhor. Ah, ele quer doar. Vou fazer outra pergunta. Com o valor que ele ganhou, ele vai repassar para uma próxima pergunta. Seria isso? Com o valor que ele ganhou. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver o que ele decidiu. Eu vou desinformar o Bo. Cadê? E aí, pessoal? Certo, então, de... Confirmado de... Confirmado de... Leandro. Beleza, então. Vou fazer outra... É fácil agora, hein? Peraí, gente. Ó, vamos lá. Eu vou digitar... Vou tirar um print também dessa... Que aí eu já... Tenho a resposta, né? Eu mando nos grupos depois, tá? Tudo certinho. Nada errado, né? Tudo justo. Gente... Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção, hein? Presta atenção. Tem que ser igual, tá? De novo. Tem que ser título igual. Igual, igual, igual 100%. Não pode estar errado. Tá? Depois eu mando lá no... No grupo. Peraí, deixa eu só conferir aqui o que eu fiz. Certo. Igual, gente. Ó, vamos lá. Vamos colocar a pergunta. Peraí. E... Pronto. Bora. Pronto. 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 Sérgio, vamos lá, gente. Eita, nós. Não. Você está querendo dar uma chance? Não. Gente, não tem sentido. Não, se for que ia passar. Não, você acerta, meu. Não, é a de ontem. A de ontem, gente, não é de hoje, não. Ele acertou. Ele acertou, é a de ontem, não é a de hoje. É a de ontem. Gente, ele entendeu a pergunta, ó. Título da live de ontem, igual está escrito. Ontem, não é de hoje. Essa aí, Lilian, é a de hoje. Sandra, Zaza, é a de hoje. Mas e se Leandro... Eita, nós. E você vê, que coisa. Ele é muito rápido no gatilho. Acho que ele printa e joga. Meu Deus. Eu estou besta, aqui. É, Sandra, tem um... Ah, gente, e aí, gente? Então, parabéns, Leandro. Então, gente, fechou, ele ganhou, ele ganhou. É, Zaza, você viu? Eu estou... Meu Deus. Eu queria ter... Poxa, eu queria ter essa agilidade na Mônica, lá. Nossa, se eu tivesse essa agilidade do Leandro, meu... Estava bonito naquelas lives. Eu tenho atinhado os descontos, na Mônica. Então, gente, é isso. Esse Leandro é terrível, gente. Subiu. Muito rápido, ele sabe também. Uma pessoa que sabe de YouTube. E sabe dos canais, gente. É impossível. Então. Meu Deus. Eu estou besta. Foi, Lília. Você não leu. Você poderia ter tirado hoje. Nossa. Eu não acredito. Você não acredita com os dois redos, não, ou Sandra? A Lília. Então, Lília. Você não leu, Lília. Gente, eu vou mandar o... Os prints, tá? Lá nos grupos. Lá nos grupos, tá? Gente do céu. Tá ótimo, então. Olha, a Zaza está perguntando se estão servidos, gente. Vai com a virada, aquele pãozinho. Não sei digitar com os dois dedos. Isso é coisa de jovem. Natal, você tem receita? Eu não tenho, Zaza. Já me pediram pra fazer. Tá no meu trabalho. Não. Hoje eu quero ver na Mônica como vai ser. Meu Deus. Hoje eu vou passar nervoso na Mônica. Lá eu também não consigo. Olha, Sandra. E lota de gente. Lota de gente. Lota de gente, gente. É uma coisa de doido, de doido. Bom, vamos montar nosso bolo, então? Ele já deve estar no ponto pra rechear. Aí eu vou colocar ele no freezer a meia horinha. Acho que ele fica pronto, né? Tá tudo frio. Mas, Leandro, mãe. É terrível. Gente, já desenformei o bolo. Vamos lá. Vou lavar minhas mãos. Vamos fazer a montagem do bolo, né? Esse Leandro. Mas que bom, né? Ele também nunca pode participar, porque ele que fazia, né? É. Uma hora tem que chegar a hora dele também. Mas é tudo coisas fáceis, né, gente? É fácil. Aqui tem que ser rápido mesmo. Rápido, no gatilho, né? Como fala. Muito rápido, né? Mas é isso aí. Bora lá. Vamos para o nosso recheio, rechar o nosso bolo, né? Olha, todos tiveram oportunidade, né? Gente, eu fazendo, hoje eu entendo como é. Eu entendi mesmo, não é fácil, não. Eu senti na pele o que vocês sentem, sabe? Eu senti bem na pele. Eu senti na pele o que é, gente. Não é fácil, não. Olha, quem ganha é merecido. Porque tem que ser muito rápido e o cérebro tem que ser rápido. Olha, o negócio é de doido. Então, assim, eu não desmereço, não. Quem ganha é porque é difícil. Eu falo para vocês porque é por experiência. Eu senti hoje aqui... Eu senti hoje aqui o que é, sabe? É muito desafio. Assim, você tem que... Olha... É punk o negócio. É punk. Punk dos punks, né? Punk dos punks. Mas vamos continuar no nosso bolo, então, né? Vou cortar o nosso bolo com o delói ao meio, tá? Massa bem macia, bem fofinha, levinha. Né, gente? É uma massa bem gostosa. Eu vou montado, né? Ó, gente. Nosso pão de lói, tá? Eu vou montá-lo. Certo? Deixa eu só pegar um... Uma bandeira, um negócio aqui. Peraí, gente. Eu vou colocar a base... Dele, embaixo, né? E vou montar ele por completo. Tá? Então, gente... Hoje eu senti na pele, realmente... O que vocês sentem. É difícil, sim. É difícil. Foi! Ô, Rita. Nem te falo, esse menino aí, ó. É terrível ele. É um crânio, né? Gente, ele digita... Acho que... Sei lá, gente. Eu não sei explicar. É um negócio, assim, de doidô. Eu acho que é, Rita. Ó, gente. O bolo... Ele deu uma leve quebradinha. Normal, tá? Aqui eu vou molhar e recheá-lo. Tá? Gente, uma ave de receita. Ai, esse Leandro, viu? Leandro, né? É terrível. O terrível do bem, né, gente? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Das aulas. Então, sou americano em Portugal. Das seis às oito, dá tempo de eu divulgar a minha aula nos grupos. Aí eu consigo participar da live da Mônica. Nem preciso ganhar. Preciso ganhar pra participar do bolo da Rita do Sábado. É. Eu também, né? Ai, meu Deus do céu. Eu também quero ganhar coisa. Porque eu... É... Desafio. É, Rita, mas se ele tá assim... Gente, não dá pra controlar, não é verdade? A pessoa, ela tá com o recurso que ela tá, né? Eu mesmo não tenho recurso. Eu sou na base do celular, gente. E tô fazendo aí. Vamos molhar o bolo, tá, gente? Molhar com... Molhar com leite. Tô usando leite tradicional mesmo, tá, gente? Normal, tá? O recheio tá aqui. Nosso recheio... Tô usando leite tradicional mesmo, tá, gente? 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 Começou a chover aqui, gente. Ó, meus queridos, começou a chover. Tá? Agora eu tô recheando a parte do nosso brigadeiro de ninho. Tá dando pra ver, né, gente? Aí, tá. Eu vou colocar o pão de ló aqui. Ó, gente. Vou molhar e vou levar o freezer pra dar uma refrigerada, tá? Enquanto eu levar o freezer, eu vou organizando aqui a nossa mesa, enrolando nossos docinhos. Né? Tá? Usei leite mesmo tradicional, tá, meus queridos? Eu não usei... Como que é o nome, gente? Aí, aqui, gente, é o seguinte. Ele vai pra resfriar. Tá? Ele está no freezer. Agora eu vou dar uma empadinha na mesa. Tá tudo organizado, né? Porque organização é importante. Tá aprendendo um bolo aí completo hoje, nessa aula de doce de hoje. Mas eu não tô conseguindo ler, gente, o chat, tá? Peço perdão. Hoje a gente tem que testar o cartão de crédito, Mônica. Ai, meu Deus. Ah... Ah... Ah, Zazal. Zazal não, Mônica, né? Mônica é essa. Essa Mônica é uma figura, gente. O chat tá movimentado, hein? Vocês são top. Top demais. Bom, agora nós vamos nos nossos brigadeirinhos de ninho que a gente vem... Vamos enrolar, sabe? Pra decorar nosso bolo, né? Vou enrolar os brigadeiros de ninho. Aquele esquema, gente, que eu fiz ontem também no Copo da Felicidade, né? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, aquele esquema dos brigadeiros, né? Eu vou enrolar os, né? Vou deixar dentro da tigelinha já do leite de bolo. Aí ele fica mais... Eu não preciso ficar tirando, né? Ele não amassa tanto, né? Então eu pego aqui uma tigela. Tá? Um balde, tigela. Vou colocar o leitininho, o leitinho em pó. Tá? Alguma dúvida sobre a receita de hoje? Alguma dúvida sobre a receita de hoje? Gente, o chat tá atrasado pra mim? Acho que não. Não, tá não. Tô lendo aqui. Bom, vou pesar nossos brigadeiros, tá? Esse brigadeiro a gente vai pesar também 15 gramas. Pra não ficar muito grande, tá? Pra que eu tenha a massa do meu brigadeiro pronta. Aqui eu tenho o leitinho em pó, o leitinho, né? Aqui ao lado, certo? Eu vou enrolar. Nossos docinhos. E se tiverem alguma dúvida, gente, podem fazer perguntas, tá? Eu estou à disposição para respondê-los. Certo? Brigadeiros. Aí, sobre a massa, depois eu vou guardar. Porque eu vou, acho que eu venho, eu venho do caixinha de docinho também, né? Então, eu sempre tenho um docinho já no esquema pronto também, né? Eu acho que eu não vou usar todos esses brigadeiros. Porque eu vou ensinar o chantilly de ninho pra vocês também, né? Que é nada mais, nada menos que um chantilly de ninho. Muito fácil fazer. Eu vou aprender ao vivo nessa live também, tá? Vou fazer um deles só, o chantilly de ninho. Estamos enrolando nossos brigadeiros. Tá? Aí, vamos enrolando nossos docinhos. Estão enrolando, gente? Então, o bolo está refrigerando, tá? Eu estou já aproveitando para enrolar os docinhos. Que vai decorar nosso bolo de leite ninho, de brigadeiro de ninho, né? Vocês aprenderam o bolo completo aí do zero, né? Como fazer o pão de ló. Como fazer o brigadeiro do recheio. Uma live aí. Gente, ó. De milhão, hein? De milhão, hein? Você vai ficar até que eu não demorei tanto, né? Agora deu duas horas de live. Gente, é desafio, mas... Tudo é questão de prática, né? Costume. É questão de prática e costume. Boa, minha querida Nicole, linda. Seja bem-vinda à nossa live aqui do Doce Realidade. Estou na finalização aqui, agora na parte dos brigadeiros de ninho, né? Eu ensinei ontem... Não, ensinei hoje a fazer pão de ló, recheio de bolo. Beijo para você. Seja bem-vinda. A nossa live aqui do Doce Realidade. Gente, acho que uns 12 brigadeiros... Está bom para um bolo, né? Acho que está justo. Coloca 15, vai. Redondar. Dá 15. Acho que 15 está mais que justo, né? 15 está mais que justo. Tempo que eu não faço um brigadeiro... Ah, fiz brigadeiro ontem, né? Veja, não me honesto. Faz tempo. Faz tempo. Quando? Ontem, né? Olha, gente, a massa do brigadeiro ficou muito boa. Gente, eu fiz tudo hoje. Olha só, fresquíssimo. 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 Gostoso, né, Nicole? Nicole, linda. De qual cidade você é, minha querida? Contem para a gente. Tchau, tchau. Bom, vamos lá colocar aqui os brigadeiros, ó. Tá, vou deixar eles aqui tampadinho, tá? Lília, nunca fiz, você acredita? Nunca, 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 nunca fiz docinho de abacaxi pra casa. Nunca de verdade, nunca fiz mesmo. Bom, agora vamos pro nosso chantilly, né? Agora é a hora do chantilly, gente. Eu vou ensinar o chantilly pra vocês com certinho também, né? Chantilly de leitinho bem caprichado, né? Como que eu sei que é o chantilly? É os ingredientes, tudo é pesado, tá? Você para a quantidade e faça um delicioso bolo aí pra vocês, né? Gente, tem uma dica que eu vou passar pra vocês, eu esqueci até de falar. Foi até bom eu ter lembrado. Eu vou usar nesse chantilly uma coisa diferente hoje, tá? Eu vou pesar um pouco da minha massa do brigadeiro de ninho. Aí vocês falaram Como assim, Natal? Sim Um pouco da massa do brigadeiro de ninho. Eu vou pesar 100 gramas da minha massa do brigadeiro de ninho. Tá? É um novo chantilly inédito aí pra vocês. Tá? 100 gramas do brigadeiro de ninho. Vou pesar também leite ninho em pó. No caso vai ser 50 gramas de leite ninho em pó. Tá? 50 gramas de leite ninho em pó. Olha, gente vai anotando os ingredientes, tá? 50 gramas de leite ninho em pó. Um pouco da massa de leite ninho. Isso, Lílian. Também. Esse é o tipo... Esse é o tipo... Esse é o da... Mãe. Esse é o da... Esse é o da... Isso, Lílian. É uma forma também de reaproveitamento. Corretamente. Então, agora, vamos pegar o chantilly. Também irei pesá-lo. Tá? O chantilly, gente, vai ser... 500 ml, tá? O chantilly líquido do Norcal. Estou usando Norcal. Mas pode ser também uma outra marca aí da sua preferência. Tá? O chantilly eu vou pesar também. 500 ml, chantilly Norcal. Tá? Lembrando, gente, chantilly gelado, tá? 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 Também, gente, leite condensado em fio aqui, ó. 200 gramas, tá? Colocando aqui, ó. 200 gramas de leite condensado, tá? Leite condensado. Então, aqui eu vou colocar os ingredientes, tá? Na minha batedeira. O brigadeiro de ninho. O leite de ninho em pó, ó. Irei misturá-los. Vou misturá-los aqui. Tá ok, Liliana. O que que faz, minha querida? Irei misturá-los, né? É bom misturar um pouco antes de bater, tá? Pra ele se incorporar. Fica um ótimo brigadeiro de ninho. Uma receita diferente, exclusiva. Né? Pra ficar a mesmice. E nós vamos bater na batedeira, tá? Aí na batedeira, gente, eu vou bater até atingir o ponto. Certo? Ponto, gente. É o ponto de espatulagem e bico. Eu tenho que atingir, tá? Então, aqui tá a nossa batedeira. Eu amo usar a batedeira planetária. Já fiz vídeo explicando sobre as diferenças de planetárias e batedeiras comuns. Tem no canal. Depois, só clicar. Colocar na busca esse título, né? Deixa eu ver aqui. Vamos bater por um tempinho aí. Começar com a velocidade baixa. Vamos bater por um tempinho aí. Vamos bater por um tempinho. Vamos bater por um tempinho aí. Obrigado. 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 Estou olhando aqui o ponto, tá? Praticamente ele está bem consistente, mas eu vou deixar bater só mais um pouquinho. Obrigada. Obrigada. Pronto. Deixa eu ver aqui o chantilly como está. Mais um pouquinho só. Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, nosso chantilly, ele atingiu o ponto que eu quero. Agora eu vou... Espatular o nosso bolo, tá? Vou pegar uma manga de confeitar. Vai espatular o nosso bolo. Eita que o chato sumiu, vai soltar mais na noite agora. Mas tá ótimo, gente. Eu sei que tem muita correria, Sando, Zaza tá com estreia, um pouco tem live da Mônica, é muito corrido, né, gente? Eu sei como que é. Mas eu quis fazer live, que eu sei quando fosse uma live, né? Ó, a Lilia tá aí, ô, Nicole. Tô chamando você, a Nicole linda. Deixa eu mandar a Lilia. Bom, já bati o nosso chantilly, né? 500 semelhante chantilly. São... 500 semelhante chantilly. 100 gramas de desligadeiro de mil pronto. 50 gramas de leite. 50 gramas de... 50 gramas de... 50 gramas de... Ai, mas eu tô dobrando. 50 gramas de leite em pó. E também 100 gramas de leite condensado, tá? 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 100 gramas de Mr. Número de leite. 100 gramas de... 50 gramas de... E aí 1 Deixa eu ver o chat. 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 Outra vez, de Budazardes para o mundo. Budazardes é uma cidade... como que chama, é... das artes, ela é estância, né, turística. Gente, aqui tá o bolo, tá? Deixa eu pegar um tapetinho de silicone... Vou me colocar aquele bolo deslizando do meu prato giratório, né? Ah, Rita Bravin voltou. Olha só que alegria. Rita Bravin nos contagia. Ela sempre faz sorteio... Ela sempre faz sorteio... pra gente lá na live... Eu vou cobrar sábado. Tem que voltar as lives raiz. gente, eu não canto, tá? Gente, eu não canto, tá? Eu não canto. É só pra homenagear a Rita. Eu sou péssimo. Lógico, né? Eu não sou nada bom como cantor. É, coloca sábado, Rita. Sua música é muito bonita. O Roberto Giga fez uma música linda... do canal da Rita, gente. Linda. A música da Rita Bravin. Doações com alegria e cia. Na plataforma do YouTube. Sobre ela é simpatia. Gente, aqui tá o bolo. Ah, o nosso bolo ficou pronto, ó. Peraí que eu vou... Ai, meu Deus. Eu vou agora com o bico Perlé. Perlé não, desculpa. Bico 1M Wilton. Eu vou passar o chatirinho no meu bolo todo. Tá? A receita vai ficar na descrição também. Eu mando nos grupos depois. Eu gosto de passar o chatirinho no bolo. Por quê? Assim eu não quebro o meu bolo. Não é espatulagem. Fica o chatirinho distribuído com uniformidade. Também, que é uma coisa importante, né? Lembrando, gente, que esse bolo, depois que ele gelar, ele vai tomar consistência. Tudo bonitinho, né? Então, aqui eu vou girando o nosso bolo. Tô usando o bico 1M, tá? O mesmo bico pra tudo. Quero ser prático também até na hora de espatuagem do bolo. Tá? Aqui eu vou colocando o chatirinho, ó. Chatirinho, gente, de leitininho exclusivo. Saboroso. Gostoso. Chatirinho aí pra arrasar. Ó, gente, eu vou espatular o nosso bolo, tá? Depois eu vou fazer a decoração com o bico também. O que é o que é? Passa diante do sol e não faz sombra. Ah, agora você... não sei. A luz respondeu. O vento, o ar. A luz, a Rita... Tá valendo o prêmio? Valendo o prêmio, Rita? Valendo o prêmio? Ah, a luz acertou. Aí ganhou um pique de 50 reais. Brincadeira, gente, tô zoando. A gente, eu vou passar aqui o nosso chatirinho. Nosso bolo, né? Vou passar também a faquinha, né? Tá bem bacana o nosso... Nosso bolinho de... De confeitado de ninho, né? Passar uma faquinha de serra. Ó, gente. Tá bem legal o nosso bolo. Tá bem legal o nosso bolo. Ó, gente. Deixa eu pegar uma faquinha de serra maior, porque essa daqui já não deu muito certo, não. Ó. Serra. Eu vou... Passar o nosso chatirinho, ó. Deixa eu pegar. Assalamual, pessoal. Obrigado. Obrigado. A Lúcia aí, perguntaram o valor do Pix. Agora, gente, é o seguinte. Aqui, vou colocar mais chantilly, tá? Obrigado. Agora, eu vou decorar o nosso bolo com pitangas. Ó, gente, nosso bolinho. Vou decorar ele com pitangas agora. Todo de pitanga, ó. Fiz a textura com a faca lateral. Agora são as pitangas, né, de leite ninho. Ficou um bolo bem mostroso. Bem top mesmo das galáxias, ó. Bem cremoso, né, que vocês estão vendo aí, ó. Estão gostando do bolo, pessoal? Bonito, né, Lúcia? Ó, é todo com as pitangas em cima. Tá? Agora eu vou colocar brigadeiro de ninho, né? Distribuído pelo bolo. Ó, vamos distribuir. Distribuir os brigadeiros de ninho por cima. Polvilhar leite ninho. E tá pronto o nosso bolo, gente. Nosso bolo ficou pronto, ó. Vou colocar os brigadeiros de ninho, ó. Maria Flor, minha querida. Ótima noite pra você. Seja bem-vinda a nossa live do Doce Realidade. Obrigado pelo carinho, pela participação, pela presença que tá aí conosco, nessa live ao vivo aqui do Doce Realidade. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Gratidão total. Olha, gente, que bonito é um bolo de verde ninho pra dar na festa. Agora, gente, o nosso bolo praticamente tá pronto. Eu vou polvilhar um pouco de leitinho, pó por cima. Leitinho, né? Leitinho. Obrigado. Vou virar um retininho agora. Bom, gente, o chat travou para vocês. A live travou. Bom, agora vou polvilhar um pouco de leitininho. Bom, agora vou polvilhar um pouco de leitininho. Bom, agora vou polvilhar com uma peneira, ó, o leitininho. E cima, ó, vai ficar bem gostosão. Dá aquele toque especial no nosso bolo. Gente, está pronto o nosso bolo de leitininho. Com chantilly de leitininho. Uma receita espetacular para vocês. Que vou estar já encerrando com vocês, então. Está finalizado o nosso bolo. Lindão aí para vocês. Quero agradecer ao carinho de todos que participaram. Obrigado aí a Lilia, a Rita Bravin, Dóxias com Alegria, a Lúcia Mucotaca, a Maria Flor, Leandro Mali, que ganhou hoje. Nicole Linda. A todos que participaram dessa live, um imenso obrigado. Obrigado a todos aí pelo carinho. Até a próxima live, pessoal. Até a próxima live, pessoal. Tchau, gente. Vou estar encerrando. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.